rapaz, olha a altura desse soja aqui cara, olha isso, olha isso, olha a altura do soja cara ei que da hora, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, vou lá verificar a ceva, beleza, vamos ver se o soja lá onde está a ceva tem o nosso trepeiro, está sim, eu acredito que não, que o Mário deve ter, não sei não mas olha isso aqui cara, está perigoso, está perigoso, porque não sabe o que pode sair aqui de dentro rapaz, olha a altura, está com mais de 1,30m, precisando de chuva aqui, tempo se preparou de novo, não veio nesses 10 dias que eu estava na capina, aqui do lado gente, nesse soja aqui do lado do vizinho sol, na cabeça, no cocão, 40 graus cara, meu Deus do céu, hoje segunda-feira estou mais descansado vim dar uma, vou dar uma volta aqui e vamos lá ver como é que está a ceva, o milho, alguma coisa se comeram, deve ter comido tudo, foi 10 dias né, se o vento não derrubou, bora lá dar uma olhada e começar as caçadas de novo, lembrando, salve, olha só, merecido cara, merecido Sniper 023, eu não tenho muitos inscritos assim gente, mas um dia se eu chegar aí numa quantia expressiva digamos descritos, sempre vou mandar um salve né, merecido para rapaziada aí que nem o Sniper 023 que derrubou 3 asa branca cara, com 3 balaço seguido, ele não desligou cara, ele só foi pum, derrubou, pum, derrubou, pum, derrubou cara, parabéns viu Sniper 023 espera um dia, quando eu tiver com 100 mil inscritos aí, 200 mil inscritos, eu continue mandando salve para vocês aí e vocês vão se sentir mais, digamos, com reforço né, a moral, o cara lá entendeu, que infelizmente no YouTube quanto mais inscritos, digamos você é mais valorizado né, a sua palavra vale mais mas eu sei que o Sniper 023 entendeu o mercado e sabe que aqui está vindo decoração cara tem muitos aí que tem muitos inscritos, muitos inscritos entendeu, eu fico se puxando, tem aquela panelinha e não vale em nada, bora lá ver a serva, bora, vem comigo capivara ó pessoal, olha, olha o que elas comeram, olha isso, olha o mato aqui né, olha onde começaram a comer olha as capivara aqui rapaziada, eita nóis, até achei o, olha aqui ó, olha onde é que é ó, é a entrada e saída dela ó, olha aí rapaz ó, baita trilha aqui ó, seguimos, seguimos, bora eu acho que não é capivara não, que estava comendo lá, não é capivara Márcio, não, não, não não é capivara e aí rapaz, fizeram uma moradia aqui cara claro, eu fiquei mais de 10 dias sem andar no soja né gente, olha aí, olha isso cara olha aí estavam quase que morando aqui, olha aí eita nóis, e olha ele comido ali gente ó, olha o comido, olha o estrago aqui no soja ó olha ali e ali ó bora rapaz, vocês viram a quantia, tá lotado de capivara aí gente, comendo soja rapaz, que barbaridade, chegamos, aham, aham, eu já coloquei um milho ali na frente tá gente, coloquei um milhinho eu tenho que aguardar aí uns dois, três dias eu acho, ou dependendo na fome eu venho antes porque eu tô louco pra fazer uma caçada analisando aqui gente não comeu tudo aquilo, mas comeu viu lá na frente ali ó, comeu aqui comeu ali também ó, comeu lá em cima comeu também ó fez uma panela ele não tá levando uma rua para ele, mas tá vindo comer aqui cara só tô na dúvida agora se é o Mário é o Mário e mais capivara hein gente é o Mário e tem capivara aí rateando o cara, comendo soja aí ó beleza ah, nem vou falar nada mas tudo prontinho aqui precisando de chuva, precisa de uma chuva tem que vir se lavar aqui gente, lavar eu venho e faço amanhã eu já venho e faço de novo e pra meter uma caçada aí que eu tô louco pra fazer uma caçada gente vocês não tem ideia tô louco pra fazer uma caçada beleza? grande abraço muito obrigado por ter acompanhado aí mostrando pra vocês né gente que quando não adianta eles vêm pra comer e mesmo assim eu não faço aquele abate exagerado né gente eu nem faço nem, nem mas eu tenho que cuidar não adianta tenho que fazer o combate tenho né não adianta eu tenho que pegar um pra eles verem ó lá não dá pra ir aí eles não vêm mais eu tenho que pegar um não adianta certo? fico com Deus progresso sempre tamo junto tamo junto aí parabéns sniper 023 tu é o cara tamo junto tamo junto até a próxima valeu tá? tá? tá?